Salve meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Tô aqui no galpão pra trazer conteúdo pra vocês, conteúdo novo, chegando mercadoria, né? Como sempre, segunda-feira hoje, por incrível que pareça, chegou um pedido da Coca-Cola, tá? E esse vídeo é pra falar um pouco com vocês, um pouco sobre isso, algo que tá acontecendo dentro da Coca-Cola que a gente não sabe o que é, por que que acontece, enfim, beleza? Beleza? Rapaziada, fiz uma comprinha na semana passada, foi na quinta-feira, que é o dia que meu vendedor passa. Falar nisso, vendedor super atencioso, antigamente meu vendedor é o Rafael, agora mudou, né? Mas esse vendedor é tranquilo. Só que eu acho uma coisa muito ruim, que a gente fica um pouco sem saber o que acontece, né? Meu vendedor veio um tempo atrás, eu perguntei ele relacionado à entrega minha, que não tinha chegado. Tentei entender o porquê, porque geralmente a Coca-Cola não entrega, porque você tem boleto atrasado, ou algo do gênero. Então, meu pedido não veio, eu perguntei e ele falou, olha, eu não consigo te falar, eu não sei por que que seu pedido não veio, eu não sei se seu pedido saiu pra entrega e voltou, eu não sei te falar nada. E eu fiquei um pouco assim, pô, como que não tem esse acesso ao vendedor pra passar pra gente? Então a gente comecei antes, ficou um pouquinho pra trás, né? Então é uma empresa muito grande, que não consegue dar esse suporte, tá? Ele falou que pra gente conseguir saber onde meu pedido tá, o que aconteceu, eu tenho que ligar pro 0800, tem que ficar naquela fila, naquela espera pra descobrir. Você não quer pra ter um aplicativo na palma da mão, igual geralmente todas as empresas têm, né? Mas é a Coca-Cola e a gente não pode esperar nada além disso, beleza? E, rapaziada, vou mostrar aqui meu pedidozinho, tá? Um pedido bem moderado, não comprei Coca, comprei apenas sabores, mas foi uma quantidade bacana. E hoje o galpão tá um pouquinho bagunçado, porque a gente tá mexendo aqui, amanhã vai chegar a mercadoria pra gente. Essa semana eu vou comprar uns pallets de mercadoria, tem um pallet de Itaipava aqui, ó. Cara, tinha um tempão que eu não comprava pallet, né, rapaziada? Eu fiz até o vídeo pra vocês aí, muita gente assistiu, e é isso. Aqui tá a minha Fanta, Fanta Uva, Fanta Laranja, Sprite e Monster, tá? O que que eu falei com ele? Eu nem lembro de ter comprado esse Monster aqui pra falar real pra vocês. A Fanta eu lembro, tá? A Fanta eu lembro porque eu tinha pouca aqui. Eu tenho só uma Fanta Laranja, uma Uva, não, duas Laranjas, uma Uva e três Sprite. Então eu pedi ele dez Fanta Uva, dez Fanta Laranja, cinco Sprite e quatro pack de 24 de Monster, tá? Lembrando que o Monster não é toda semana que tem Monster, né? E quando tem, a gente compra o que tem. O tradicional, geralmente, toda semana eu compro, eu até mostro pra vocês aqui. Toda semana praticamente chega o tradicional. Eu tenho aqui, ó, da semana passada, três pack tradicional e dois Mangoloco, beleza? Mas agora chegou o do Laranja, que tinha um tempão que eu não tinha desse de Laranja aqui. Ele é muito bom, muito bom mesmo. E chegou o preto. E Fanta Uva, como eu falei, lembrando que a Coca tá mandando nessa edição de dois litros mais 250ml grátis, que eles falam que é algo gratuito, mas não tem nada grátis, né, rapaziada? A gente paga por isso e na hora de revender, a gente vende também referente à quantidade, tá? Esse produto aqui é um produto que eu pago em média 32 a 33 reais no fardo, tá? Preço de venda que eu vendo aqui é 37 o fardo, mais a Fanta, eu não vendo muito fardo. A Fanta, o meu principal na Fanta é a unidade. A unidade eu vendo a 7 reais, faço 42, ganho em média 10 reais por pacote. Vendo em média 15 fardos desse por semana, gelado, tá, rapaziada? Gelado, em média 15 fardos. Me dá aí até um lucro bom, razoável aí por semana. Se for botar na ponta do lápis aí no final do mês, dá pra tirar uma moeda legal, beleza? O Monster, ele sai a 6 reais, a gente passa a 7, ganho 1 real no Monster. O Monster eu não ganho muito lucro na unidade, tá? Mas eu ganho na quantidade que eu vendo. Pode parecer que não, rapaziada. Mas eu devo vender em média aí umas 50 latas de Monster por semana, 55 a 60 latas geladas, tá? E isso é bom porque no final do mês eu consigo tirar uma média aí de mais ou menos 300 a 400 latas geladas. E, cara, o Monster é um energético aí que vende muito. Eu tenho cliente que ele vem cedo comprar. E o que eu queria falar também relacionado à coca que tá havendo é que os vendedores não estão tendo, é... Não estão estipulando data de entrega, tá? Eu não tô falando isso, rapaziada, pra falar mal de vendedor, falar mal de empresa, nem nada. Vocês sabem aqui que eu sou verdadeiro, que eu falo a real do comércio, tá? O que acontece, o que não acontece. Não tem por que eu chegar pra vocês aqui e falar, rapaziada, a Coca-Cola entrega certinho, entrega no dia, tal, tal. Por que não? Eles não estão tendo prazo. O vendedor simplesmente chega aqui numa quinta-feira e fala, Teodoro, manda seu pedido. Eu tiro meu pedido, mil, dois mil reais. Ele chega e fala, ó, não sei que dia que vai entregar não, tá? Tem até uma semana pra te entregar. Aí você fica, pô, o prazo realmente de entrega, rapaziada, é 48 horas. 80% das empresas entregam em 48 horas, ainda mais empresa que é da sua região. Não tem lógica demorar uma semana pra entregar, não tem lógica alguma. Pra você demorar uma semana pra entregar, você tem que ter uma falta de estrutura de logística muito grande. Eu acredito que a Coca-Cola não tenha esse erro. Então eu não sei o porquê que isso tá acontecendo. E eu não sei porquê da falta, né? A Coca-Cola, antigamente, Coca-Cola aqui no Espírito Santo vendia Heineken. Raramente tinha Heineken e sempre teve Coca-Cola. Agora que a Coca-Cola só vende Coca-Cola, ela vende uma... Ela vende a Mistel também, a Mistel não, ela vende a Ezerban, mas a Ezerban quase não vende aqui no estado. Eles não estão conseguindo ter o próprio produto. Então, por exemplo, o Monster, que é um campeão de vendas, rapaziada. Não tem. Você raramente vê o pessoal falando por aí que tá faltando Red Bull, que vende muito também. Então, algumas coisas assim que são bem chatas, beleza? Então, o recado que eu tenho pra passar é isso. O pedido que eu fiz tá aqui, foi mais ou menos uns mil reais de mercadoria. Um pouco mais. E é isso, eles não me deram prazo de entrega, tá? Pedi na quinta, mas entregaram na segunda, entregaram dentro do prazo, beleza? É dentro do prazo não, é dentro do prazo, que ele me deu uma semana de prazo. Mas entregaram assim bem rápido, visto o que ele tinha falado de talvez uma semana pra entregar. E correria risco até de não entregar, tá? Então, era isso que eu tinha pra passar pra vocês. Era mais um recado. Vai ter muito conteúdo essa semana, muita novidade. Muita coisa sobre a loja nova também que eu tô abrindo, né? Que vocês já viram aqui no canal. E não deixem de acompanhar. Eu tô postando vídeo diariamente pra vocês. Não deixem também de seguir lá nas redes sociais, tá bom? Então, é isso. Forte abraço pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Um beijão e fui. Um beijão e fui. Obrigado.